Olha a parte 2 da rima, mais uma sequência Mania de pobre ou sobrevivência Eu duvido na sua casa não ter um pano de chão De uma blusa, camiseta sua ou do seu irmão Enfeite na geladeira, todo pobre tem mania E não pode faltar o calendário e o de imã E se o bujão secar o calendário é eficaz Já vem com telefone e um brinde vai vir no gás Em tudo que é parede meus amigos tem um prego E toda vez que chove uma goteira cai do teto A gente sempre tem uma mesa faltando cadeira E um espaço no quintal ou quarto pra guardar tranqueira Aquele prato do Ralex que se escapa da mão Aquele que nunca quebra, mas quebra o chão Já foi da vovó, mãe guarda de recordação Que nem guarda aquele óleo no forninho do fogão Na casa de pobre todos tem, ninguém escapa Sempre tem uma ou duas paredes não rebocada Às vezes não é reboca só onde o povo mais olha Por dentro no tijolo é acabamento só por fora Fone de ouvido dá até raiva, os fio tudo sim bramã Tem um monte nenhum, presta só um lado funcionam Um montão de comprovante guardado de pagamento Dentro de uma gaveta pra provar que pagou, mãe Se tá varrendo a casa o cabo quebra da vassoura Nós pobre soluciona numa rapidez na boa Ligeiro demais, nós não passa sufou Quando vamos a vassoura, nós pega o cabo do rolo Controle remoto sempre some a desgrama As pilha tudo caindo, escapando por tá sentando É solução do pobre, marca aí, vê se não esquece Mas passar o Vita Zolante, tô passando o REC O pobre compra o controle, ele compra o controle Compre a famosa fita do REC Cola, a parte de trás tá resolvido Só tem na casa da gente, eu nunca vi igual Sempre tem aquele pneu véio no quintal E os pisos de cerâmica da casa da gente Os desenhos, modelos, cada um é diferente Se em casa falta luz, nós dá um jeito, já era Já tem na nossa gaveta aquele pacotão de vela E em todo armário tem um espaço reservado Onde guardamos de tudo e vive sempre bagunçado E comenta aí a maniaca, eu não falei Que eu rimo no outro vídeo, em breve na parte 3 Se inscreve no canal, vai deixar aí seu comentário Mete o dedão no like, tamo junto, forte abraço Olha a parte 2 da rima, mais uma sequência Mania de pobre, ou sobreviver? Ó duvido na sua casa, não tem um pano de chão De uma blusa, camiseta, sua ou do seu irmão Olha a parte 2 da rima, mais uma sequência Mania de pobre, ou sobreviver? Ó duvido na sua casa, não tem um pano de chão De uma blusa, camiseta, sua ou do seu irmão Música Música Música